Tiago Salles Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo ludei De volta Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que deixei Eu voltei O sax mais apaixonado do Brasil Tiago Salles O mais apaixonado da sofrência Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Vão me perguntar por onde andei Que vale Onde andei Não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que deixei Eu voltei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém a me espera Passos indecisos Passos indecisos caminhei E parei Quando vi Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer e não falei Eu voltei E chovei E chovei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Eu parei em frente ao portão O cachorro me sorriu latindo Tá difícil Não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passarei o dia inteiro De pijama Mas do outro lado A saudade ainda anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer E no final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você Comigo aqui do lado Era pra ser você Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria O dia inteiro De pijama Mas do outro lado A saudade ainda anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer E no final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçando Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui doendo Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Essa aqui é diferente, viu? Pra tocar no palindão Em nome de R&R Produções Tiago Salis, o mais apaixonado da sofrência Melhor eu ir Tudo bem ser melhor Só Mas teve que ser assim Que pensando bem Nunca existe Nós Só que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Tem que aceitar Meu coração ele não deixa não Se bate bobo e não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada É o santo e amor sempre só de madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer O adeus Não pense a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sócio Agora a gente não consegue dizer nada Vem do que Adeus Adeus Melhor eu ir Cu melhor no final Cu melhor assim Eh Cu melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Céu Cu melhor o final Cu melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo e não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, sempre só de madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Um adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Desde o seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer Um adeus O melhor eu ir Tchau O melhor do final O melhor do final O melhor pra mim E pra você também O melhor do final O melhor do final O melhor do final O melhor do final Querei, que bom, te encontrar Sentir o teu cheiro aqui Fazendo olhar e olhar Deslaste o que eu sou Tava com a saudade, tava com vontade Tava com desiste, dar um beijo Teu povo toca Não vou mentir De solidão bateu Traguei o meu orgulho E resolvi te procurar Não me perdoe pelas flores Ou pelas caixas de bombons Mas me perdoe pelo homem Que sempre foi e continuou a ser o fã E essa é minha, hein? Faz uma canetada do Tiago Salles Chama! Querei, que bom, te encontrar Sentir o teu cheiro aqui Fazendo olhar e olhar Deslaste o que eu sou Tava com saudade, tava com vontade Tava com desiste, dar um beijo Teu povo toca Não vou mentir A solidão bateu A solidão bateu Larguei o meu orgulho Mas me perdoe o meu orgulho Não me perdoe pelas flores Ou pelas caixas de bombons Mas me perdoe pelo homem Que sempre foi e continuou a ser o fã E continuou a ser o fã E continuou a ser o fã Vem se apaixonar Tiago Salles O mais apaixonado Da sofrência Você já foi de ano a ser Nos meus contratos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Me escapou Seu oi Ela se esmou Com contato Diferente Diz Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi Aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem E mesmo o nada é bem Manda um oi Aí pra eu ver O que ela vai me responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar Por quê Você já foi de ano a ser Nos meus contratos Já me virou Todas conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Me escapou Seu olho Ela se esmou Com contato Diferente Diz Fala com ela Agora Na minha frente Manda um oi Aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem E mesmo o nada é bem Manda um oi Aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada é bem E mesmo o nada é bem Mas põe aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De falar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o quê? E aí não tem o que fazer Tiago Salis Consigo ouvir Teu coração bater daqui Tá Demorei mas pelo menos Vim buscar Você Eu tô tremendo Tô queimando Consegue ver Tô promigoso Aqui perto de você Se dá envergonha Da seu sorriso Te entrego É muito bom saber Porque eu também vou Isso é um vou Isso é amor Será que tô criando Histórias novamente Imaginando nós dois juntos Finalmente Talvez agora eu possa te tocar Talvez agora eu possa te abraçar Vem cá E a gente já ficou Longe tempo demais Saudade Dá um tempo Eu quero paz Eu quero ela Assim Perto de mim Pra ver o sorriso Me fazer sorrir E eu aqui Pedindo tanto em oração Escolhe o adverbio de afirmação Se você já me deu seu coração Só falta eu pedir a sua Será que tô criando histórias novamente Imaginando nós dois juntos Finalmente Talvez agora eu possa te tocar Talvez agora eu possa te abraçar Vem cá E a gente já ficou Longe tempo demais Saudade Dá um tempo Eu quero paz Eu quero ela Assim Perto de mim Pra ter o sorriso Me fazer sorrir E eu aqui Pedindo tanto em oração Escolhe o adverbio de afirmação Se você já me deu seu coração Só falta eu pedir a sua Mão Só falta eu pedir a sua Mã Só falta eu pedir a sua Mã Você completa demais Pra ser solidário de alguém Como vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E não quero ser Covarde Você aceitaria ouvir Eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Pra mim é sempre difícil Mas eu só quero teu bem Você completa demais Pra ter só metade de alguém É que você completa demais Pra ser só metade do Tiago Salles Apaixona o coração A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E não quero ser Covarde Você aceitaria ouvir Eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Remina sempre é difícil Mas eu só quero teu bem Você completa demais Pra ter só metade de alguém Seria um desperdício Pra ter só metade de alguém Com você Você completa demais Pra ter só metade de alguém Tiago Salles Quem tá pegando Não tá reclamando, viu? Mas se reclamar É porque não escolheu direito Mulherinhos A gente terminou E todo mundo sabe Você foi e escolheu Por toda a cidade Só faltou colocar No jornal ou na rádio local Limitando mentira Coisa feia Falou que o meu peixe é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Especialmente a boca Na palma dos paredões Na palma dos paredões Não tá reclamando Não tá reclamando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando Não tá reclamando E que eu sou fraco na palma dos paredões Aumente o som aí A traição Começa nas conversas Apagada se agida no Instagram Com uma segunda intenção A traição É um olhar da tonta Uma encarada maldosa Pouca roupa Tanta coisa na imaginação Traição Pra ser traição Não é apenas contato físico No colchão E daí Se tem direito Te chamando pra trair Comete um bloco E nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Que ama fala não E daí Se tem direito Te chamando pra trair Comete um bloco E nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Que ama fala não Traição Pra ser traição Não é apenas contato físico No colchão E nos arroba a tentação Ah, traição É um olhar da tonta Uma encarada maldosa Pouca roupa Tanta coisa na imaginação Traição Pra ser traição Pra ser traição Não é apenas contato físico No colchão E daí E daí Se tem direito Te chamando pra trair Comete um bloco E nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Que ama fala não E daí Se tem direito Te chamando pra trair Comete um bloco E nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é apenas contato físico No colchão Em nome de NR Produções Tiago Salis Chama o gêmeo Esquece o sucesso Tiago Salis O mais apaixonado Da sofrência Já vou começar Te elogiando Ontem cê tava Se superando Posições inusidadas Uma aula de sentada Me olhando Eu tô aqui Mas o meu pensamento Tá lá na gente Cê não quer me segurar Mas como é que não prente Num beijo só Você falava Cinco línguas Diferente Mulher igual a você Não quer compromisso Só que é isso Pegar a alfá Sobe, desce, desce Sobe, dá um chá de sumiço Cê tá traumatizando O bagabundo Sapado na sua cama Vira trouxa Sabe usar muito bem O poder de ser quem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando O bagabundo Sapado na sua cama Vira trouxa Sabe usar muito bem O poder de ser quem Debaixo da roupa Depois de você Nós não quer outra Depois de você Nós não quer outra Pra toda a galera Dos paredões Toca aí, viu? O mais novo sucesso do Brasil Quem aguenta Vira o copo aí Mulher igual a você Não tem compromisso Só que é isso Só que é isso Pegar a alfá Sobe, desce, desce Sobe, dá um chá de sumiço Cê tá traumatizando O bagabundo Sapado na sua cama Vira trouxa Sabe usar muito bem O poder de ser quem Debaixo da roupa Cê tá traumatizando O bagabundo Sapado na sua cama Vira trouxa Sabe usar muito bem O poder de ser quem Debaixo da roupa Depois de você Nós não quer outra Depois de você Nós não quer outra Oh, coixão Isso é o copo Que a bebida agora Tem que derramar, viu? Tiago Salles Quem aguenta Vira o copo aí O que será Que tá acontecendo Eu não consigo Te entender Talvez você Esteja me aprontando E eu aqui Me acabando Com saudades de você O que será que deu Seu telefone Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Então me desespero Será que a mulher Que eu quero Não passe de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que dizem o seu olhar O que dizem o seu olhar Não, não pode ser Dó de cabeça toda Não faz outro amor o jogo O que faz de conta E será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passe de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que disse no seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que dizia o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Que faz de obra Quem aguenta vira o copo aí? Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Os pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Se meu coração fosse peito de aço Pediu pra esquecer O beijo sem abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda é vivo em mim Se meu coração fosse peito de aço Pediu pra esquecer O beijo sem abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que posso ser amigo de alguém E eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que posso ser amigo de alguém Eu tanto amei Eu tanto amei Sei desistir aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim 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 Tchau Tchau Obrigado.